Olá pessoal, eu sou Marco Antônio, esta é minha esposa Gisele. Oi pessoal! Na nossa delícia que eu soube de hoje, irei trazer para vocês um delicioso jantar romântico para o dia dos namorados. O que temos para hoje, Gisele? Um delicioso rocambole de carne recheado com presunto, mussarela, bacon, ovo e cenoura. Um canelone vertido, ao molho branco, ao forno. Um jantar simples, mas muito saboroso. Vamos para a nossa receita? Mas... Mas antes, jantar, não esquecendo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que novas delícias como essas cheguem até você. Bora lá? Então pessoal, como vocês viram no nosso jantar romântico para o dia dos namorados, deixei para vocês duas receitas deliciosíssimas, para você curtir com a pessoa que você ama. O canelone vertido, ao molho branco no forno e o rocambole de carne moída recheado. Primeiramente, nós vamos começar com o rocambole de carne moída recheado. Para essa receita nós iremos usar 1 kg de carne moída, 2 ovos, 200 gramas de presunto fatiado, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 200 gramas de queijo mussarela fatiado, 300 gramas de bacon fatiado, 1 cenoura média picadinha, 1 meia cabeça de cebola picadinho, 2 ovos cozidos picadinho, iremos usar cheiro verde, 1 dente de alho, sal e pimenta do reino águas. Então pessoal, para o nosso preparo não tem segredo, é mão na massa. Vamos pegar aqui a nossa carne, depois vamos misturar bem com os temperos. Primeiramente, lava as mãos, não esquece de lavar as mãos, tá joia? Vamos pegar aqui a nossa carne moída. Vamos colocar aqui o nosso alho. Vamos colocar aqui a nossa cebola. Vamos colocar o cheiro verde. Cheiro verde fica a teu critério. Se você não gostar, não coloca não. Nosso verde, vamos colocar aqui sal. Sal também é a gosto. Eu vou colocar um pouco primeiro, depois eu vou colocar um pouquinho em cima do recheio. Para o recheio também pegar sal. Vou colocar aqui um pouquinho. Vamos colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Também a seu critério, a seu gosto. Belezura? Vamos deixar aqui um pouquinho. E agora mão na massa. Vamos lá, vamos misturar isso aqui para poder pegar tempero em toda a carne. Misturando bem. Assim que você notar que a carne, o tempero já está bem homogêneo na carne. Aí você já pode acrescentar a farinha de trigo e os dois ovos. Vamos adicionar aqui as duas colheres de sopa de farinha de trigo. E vamos quebrar dois ovos. E novamente, mão na massa. Misturar bem mesmo. Para que fique a massa mesma consistente. Misturar bem mesmo. 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 Então pessoal, quanto mais você vai misturando, mais já vai ficando mesmo já meio consistente. Já está quase na hora da gente já esparramar ela aqui na mesa para a gente fazer o nosso rocambole. Olha para vocês verem. Fica. Já está pronta a nossa massa. Agora eu vou reservar aqui um pouquinho do lado. Para mostrar para vocês como a gente vai abrir ela aqui. Eu vou utilizar um papel alumínio, mas você pode estar usando em casa um plástico filme. Eu vou estar utilizando aqui duas camadas de papel alumínio. Belezura? Vamos lá? Agora não tem segredo. É continuar a mão na massa. Vamos pegar aqui a nossa massa. Vamos colocar aqui mais ou menos no centro do papel alumínio. E vamos, ó. Vamos abaixar isso aqui. Com amor, com carinho. Até que a massa fica bem baixinha aqui. Em um quadrado. Belezura? Vamos lá. Você vai apertando assim. A massa já vai abaixando, já vai tomando forma. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo. É com as pontas do dedo mesmo, com paciência, com carinho. A gente vai ajeitando aqui a nossa massa. Eu aqui, agora, eu vou utilizar um rulo agora para poder estar adiantando o processo um pouco. Mas vocês podem continuar com a mão certinho que vai dar certo. Belezura? Vamos lá. Pessoal, quando vocês vão abrindo ela, vocês vão estar notando que não está ficando bem um quadrado, não. Bom, daí a gente pode pegar uma faca e vamos acertando ela, né? Vamos tirando o excesso aqui, colocando nos cantos, para que ela possa ficar mesmo um quadrado certinho. Tira, coloca aqui no cantinho, ajeita de novo com a mão, para até que forme mesmo, fica aí um quadrado. Você vai acertando a massa. Tá vendo? Já está bem em forma de um quadrado. Beleza? Olha que bonito. Agora nós vamos para o recheio. Eu vou rechear daqui para frente. Lembrando que eu vou deixar aqui no final, mais ou menos, 4 a 5 centímetros. Para que depois, no final do recheio, olha que eu for, e virar ele, eu consiga fazer o fechamento do rocambole, para ficar bem bonito aí para vocês. Vamos lá? Vou começar aqui pelo presunto. A gente vai colocando as camadinhas. Com calma, com todo carinho. Lembrando que eu vou deixar aqui no final um pedacinho, para poder estar fazendo o fechamento no final. Estou deixando também um pedacinho assim, dos lados, para que no final também a gente possa fechar ele aos lados. Vamos agora para a mussarela. Mesmo jeito. Camadas. Para vocês verem. Agora a gente vai colocar a cenoura. Vocês já notaram que já preencheu toda a nossa massa. Agora eu vou colocar os ovos cozidos. Espalhar aqui. Agora vamos colocar, vou utilizar também umas fatias de bacon. No meio. Belezura. Não esquecendo. Eu vou colocar também mais um pouquinho de sal. Para que o recheio também fique bem temperadinho, bem gostoso. Você dá uma espalhadinha aí. De sal. Mais um pouquinho aqui. Para que fique tudo bem saboroso. Se você quiser também colocar a pimenta do reino, aí fica a seu critério. Fechou? Então agora vamos enrolar o nosso racambole. Primeiramente a gente dá um... Pegue um pouquinho aqui a folha de alumínio. Vamos dar uma pequena desgrudada aqui na... A nossa carne. Para que ela possa ir envolvendo. Dá um começo aqui. E vai levantando o alumínio. Para que... Vai... Vai enrolando aqui para ficar em camadas. Para vocês verem. Só que você está levantando. A própria carne já vai desgrudando. E já vai enrolando aqui no nosso recheio. Você vai colocando. Vai trazendo. Olha que bonito. Olha que está ficando. Aí aqui fica o resto da carne que a gente não colocou. Para justamente a gente poder já... Fazer o fechamento aqui. Olha para vocês verem. A gente fecha aqui dos lados também. Que a gente deixou um espaço. Do outro. Dá uma firmada aqui no fechamento. Olha para vocês verem. Que bonito que ficou o nosso racambole de carne moída recheado. Maravilha, né? Para que o nosso racambole fique ainda mais gostoso ainda. Vamos colocar aqui umas fatias de bacon. Por cima. Que vai ficar maravilhoso no final. Bacon fatiado. Você vai colocando assim. Camadas. E vai ficar gostoso aí, gente. Hum! Hum! E vai ficar mais para trás um pouquinho. Para a gente colocar mais um aqui nesse cantinho. Tá aí. Muito gostoso. Muito saboroso. Tenho certeza que vai ficar. Agora eu vou envolver ele com papel alumínio. Mas antes disso, queria convidar você. Se você quer receber dicas, receitas por ebay. Acesse aí na descrição do vídeo. Faça seu cadastro. É grátis. Que nós vamos enviar aí para vocês. Belezura? Então agora eu vou envolver ele com papel alumínio. Vou levar ele a um forno pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar ele lá por cerca de uns 15 minutos. Aí depois eu vou voltar. Vou tirar para vocês verem. Vou tirar ele do papel alumínio. E vou deixar mais uns 15 minutos. Para ele poder dar uma dourada aqui. Fechou? Vamos lá? Então a gente vai agora envolver ele com papel alumínio. Com o próprio papel mesmo que você fez ele em cima. Você utiliza para poder estar envolvendo ele. Envolve bem direitinho mesmo. Olha para vocês verem. Agora é só levar no forno. E daqui a um pouco eu volto para a gente tirar do papel alumínio. E colocar para dourar mais uns 15 minutos novamente. Fechou? Vamos lá. Então pessoal. Voltamos aqui com o nosso racambole de carne moída recheado. Ele ficou no forno por cerca de uns 15 a 20 minutos. Envolvido aqui no papel alumínio. Agora a gente vai descobrir ele. E levar ao forno novamente. Como vocês podem ver aqui. Eu comprei uma forma nova para poder colocar ele. Mas ele ficou grande demais. Não cope. Mas a gente acabou dando um jeitinho aqui. Belezura? Agora vamos tirar aqui. Porque ele fica no papel alumínio pessoal. Para ele poder dar uma cozinhada. Agora a gente vai retirar aqui o papel alumínio. Para ele poder. Né? Ficar bem. Bem moreninho mesmo. Bem gostoso. Belezura? Vamos lá. E aí agora não tem segredo pessoal. É a gente ir tirando. Esse papel alumínio que envolveu ele. Vamos soltando o papel alumínio. O cheirinho está. Maravilha. Olha. Pessoal vou tirar todo o excesso. Se embaixo ficar um pouquinho de papel alumínio não tem problema não. Belezura? Então tá aí pessoal. Já tirei todo o papel alumínio. Ficou um pouquinho por baixo. Mas não tem problema. Pode deixar. Que tá. Que tá bom. Agora a gente vai levar aí mais ou menos. Depende do seu forno. Né? Aí você pode tirar. Belezura? Vou levar ele no forno agora. E logo a gente volta pra mostrar como ficou. Então pessoal. Nosso racambole de carne moída. Recheado. Já está pronto. O cheirinho tá maravilhoso. Maravilhoso. Agora. Por último. Mas não menos importante. Iremos fazer o nosso canelone invertido ao molho branco. Vamos lá? Pra essa delícia nós iremos usar. Mais ou menos 400 gramas de macarrão cabelo de anjo. Iremos usar sal a gosto. 300 gramas de mussarela fatiada. 300 gramas de presunto também fatiado. E para o molho branco nós iremos usar. 600 ml de leite. 2 colheres de farinha de trigo. 1 caixinha de creme de leite. 200 gramas de queijo ralado mussarela. Aqui eu misturei com parmesão. 2 dentes de alho espicado. 1 colher de sopa de manteiga. 1 meia cebola ralada. E noz moscada. A gosto. Belezura? Vamos lá para o nosso preparo? Mão na massa? Então pessoal. Agora nós vamos dar início ao nosso molho. Primeiramente nós vamos ligar o fogo no fogo baixo. Deixar sempre no fogo baixo. Vamos colocar aqui um fiozinho de óleo. Um fiozinho de óleo. Pra gente poder fritar o nosso alho. Vamos colocar aqui o nosso alho. Colocamos o nosso alho. Agora a gente vai esperar um pouquinho para fritar o alho. Então pessoal. O alho nosso já está bem douradinho. Agora nós iremos acrescentar a cebola. Sempre no fogo baixo. Sem esquecer disso. Vamos deixar a cebola fritar um pouquinho também. Para ela ficar bem douradinha. Bem douradinha. Então pessoal. Já deixamos a cebola ficar meio douradinha. Agora a gente vai acrescentar a manteiga. Vamos mexer até derreter bem a manteiga. Olha que cor bonita está ficando. Então pessoal. Agora que já derreteu a nossa manteiga. Nós iremos acrescentar as duas colheres de farinha de trigo. E vamos mexer. Esse preparo aqui com a farinha de trigo. Aqui no refogado com a manteiga. É conhecido também como roux. Você pode usar esse preparo para engoçar vários tipos de molho. E não compromete o sabor. Fica aí a dica. O segredo aqui é a farinha de trigo ficar bem dissolvida mesmo. Mexe bem para poder ela soltar bem. Agora nós... Olha para vocês como ficou. Agora a gente vai acrescentar os 600 ml de leite. E agora nós vamos mexer bem para dissolver toda a farinha. A farinha que vai dar um engrossamento no caldo. Conforme vai fervendo, a farinha de trigo vai dissolvendo. E assim que dissolver a farinha de trigo, aí a gente vai colocar o sal e a noz moscada a gosto. Então pessoal, o nosso molho já começou a pegar uma certa consistência. Já começou a engrossar. Agora a gente vai adicionar o sal a gosto. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. E vou colocar noz moscada também a gosto. Vou colocar um pouquinho. Belezura. E agora a gente vai mexer. E deixar cozinhar mais um pouquinho. Para que o sabor possa mesmo adentrar aqui a toda... Todo o nosso molho. Então pessoal, nosso molho já está sendo finalizado. Este é o ponto. Ele fica bem grossinho mesmo. Agora a gente vai desligar o fogo. E vai acrescentar aqui o creme de leite. Por último. Que se a gente colocar ele junto. Ele talha. Então a gente deixa para colocar no final. Certinho? Agora vamos incorporar aqui o nosso creme de leite. Misturar bem. Para que ele fique bem homogêneo aqui a nossa receita. Muito gostoso. Está um cheirinho maravilhoso. Este aqui deve estar muito gostoso. E sem contar que é fácil. Uma receita fácil de fazer. Então pessoal. Nossa água já está fervendo. Agora a gente vai cozinhar o nosso macarrão cabelo de anjo. Então vamos lá colocar. Vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Vou colocar aqui uma pitada de sal. E agora a gente vai colocar aqui o macarrão. Mas antes de eu colocar o macarrão. Eu queria fazer um convite para você. Se você quiser receber aí dicas, receitas do nosso canal por e-mail. Acesse aí na descrição do vídeo. Faça seu cadastro. É grátis. Que nós iremos mandar para vocês. Fechou? Vamos lá? Então nossa água já está fervendo. A gente vamos colocar agora o nosso macarrão. Lembrando que esse macarrão vai ficar aqui por cerca de uns dois minutos. Por ele ser fininho, ele já cozinha rápido. E a gente quer ele al dente. Porque a gente vai terminar de cozinhar ele no forno. Vamos colocar aqui. Belezura. Está todo já cobertinho. Agora é só aguardar os dois minutos. Logo eu volto. Então pessoal, nosso macarrão já está cozido. Agora a gente vai escorrer ele. Colocar água fria nele para interromper o cozimento. Fechou? Fechou? Então pessoal, nosso macarrão já está ali. Já está cozido, pré-cozido. Está ali esfriando um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai colocar agora um pouquinho de molho branco no fundo do nosso refratário aqui. Vamos colocar, cobrir todo o fundo aqui. Com cuidado. Vamos dar uma espalhado aqui para cobrir todo o fundo. O nosso refratário já está todo coberto com o nosso molho branco. Agora vamos lá preparar o nosso macarrão. Então pessoal, vou mostrar para vocês agora como se monta o nosso canelone invertido. Belezura? Vamos lá? Então primeiramente nós iremos pegar uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, colocar aqui bem certinho junto. Vamos colocar aqui o macarrão, certo? E vamos abrir ele. Vamos abrir ele em todo aqui, o nosso presunto com a nossa mussarela. Certinho? E agora a gente vai envolver o macarrão com o presunto e a mussarela. Olha para vocês verem. Certinho? Depois que você enrolou o canelone, aí é só colocar aqui na forma refratária, que já está forrada com o molho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha como que tá ficando bonito Vamos cobrir aqui tudo com Nosso molho branco Olha pra vocês verem Que coisa mais linda tá ficando Imagina o cheiro O saborzinho que tá esse aqui Só o cheiro já tá dando água na boca Agora a gente vai colocar por cima As 200 gramas de mussarela Eu misturei aqui mussarela e parmesão Vamos colocar aqui em cima Coloca bem por cima mesmo Isso aqui vai sair gratinado Uma maravilha Então pessoal O nosso canelone já está aqui montado Agora nós vamos levar ao forno Pra aquecido a 180 graus E deixar lá por cerca de uns 20 minutos Dependendo do seu forno Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Fechou? Então pessoal Agora chegou a melhor hora Da enquete experimentada Vamos lá? Muito bom Uma delícia Pessoal Ficou muito gostoso Sabor maravilhoso Se vocês gostaram dessas receitas Comente aí pra gente Compartilhe o vídeo com seus amigos Um forte abraço Fique com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau